Muito bem queridos, já estamos de volta aqui com a parte 2 do nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo o passado de presente pra você A parte 1 queridos, já foi pro espaço E agora já estamos de volta aqui queridos com a parte 2 Vamos aqui novamente acrescentar aqui os comentários né Pra dizer que a parte 2 A parte 2 já está de volta queridos Vem voltando e compartilhando queridos Vamos aqui, já acrescentando aqui os comentários Pra vocês chegarem chegando e compartilhando Vamos lá Ok né Vamos acrescentar aqui os comentários Aqui chamando vocês aqui de volta Para darmos prosseguimento aqui queridos com a parte 2 do nosso programa que já está de volta né Vamos aqui acrescentar aqui os comentários né Quando vocês vão chegando a gente vai chamando de volta aqui todos vocês aqui meus amados e queridos irmãos Para chegarem voltando e compartilhando queridos né Vocês nos ajudando aqui Ficarei muito grato pela presença de todos vocês Vamos aqui chamar aqui quem já está de volta né Olha Ou já está voltando Já está voltando e compartilhando tá Vem voltando e compartilhando queridos e ficando conosco até as 10 da manhã Já estamos aqui chamando de volta aqui todos vocês que estavam na primeira parte mas que agora né Mas que agora vocês permanecerão conosco né Aqui chamando aqui de volta todos vocês né Vocês que estavam na primeira parte né A primeira parte foi para o espaço E agora já estamos de volta aqui queridos com a segunda parte né Segunda parte Vídeo número 2 A segunda parte do nosso programa né Vocês chegarem chegando e compartilhando E ficarem conosco até as 10 da manhã né Vamos aqui chamar aqui de volta todos vocês né Chamar aqui o pastor Cristóvão Santana né Enquanto vocês vêm chegando Vocês vêm voltando e compartilhando E nós já estamos de volta lá no nosso aplicativo hein queridos Nós estamos ao vivo de volta lá no nosso aplicativo Né Nosso ao vivo já está de volta Com a parte 2 aqui do nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente para você Para você que vai chegando nesse momento Vamos compartilhando queridos Vêm voltando e compartilhando E ficando conosco até as 10 da manhã queridos Vamos aqui chamar aqui de volta né Vem chamando aqui os nossos amados irmãos de volta Vocês vêm voltando Vêm voltando e compartilhando queridos E ficando conosco até as 10 da manhã E já já queridos daremos prosseguimento Daremos prosseguimento com o nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente para você hein É claro que eu conto com o apoio de todos vocês Nos ajudando aqui no nosso programa né Vamos ver aqui Chamar aqui mais irmãos Enquanto vocês vêm voltando A gente vai chamando vocês todos de volta né Vamos chamar aqui o Malmar Dias Vamos chamar aqui a irmã Josi Enquanto vocês vêm voltando A gente vai chamando todos vocês de volta Que nós já estamos de volta Com a parte 2 Nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente para você queridos Vamos aqui chamando aqui Todos vocês de volta Já estamos aqui chamando todos vocês de volta Vocês que estavam na primeira parte Vamos voltando Pobre de Deus Vamos voltando Vamos voltando Né Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pronto Pronto Mais espaço aqui Né Quanto vocês vêm voltando Compartilhando Né A gente vai já dar prosseguimento queridos Com Nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente para você Vamos aqui Chamando todos vocês de volta Né Né Chamar aqui todos vocês de volta Né Vamos aqui Chamar aqui todos vocês de volta Né Vocês que estavam na primeira parte Vem voltando Do povo de Deus Vem voltando E compartilhando E ficando conosco Até as dez da manhã Queridos Vamos aqui chamando de volta Aqui todos vocês Chamar aqui Todos vocês de volta Para chegarem conosco, né Chamar aqui de volta Né Todos vocês Vocês de volta Né Chamar aqui Chamar aqui todos vocês de volta Né Pronto Ok 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 Né Chamar aqui todos vocês de volta Chamar aqui Janaina e Adrian Né Pra chegar conosco Lá de Seara Né Muito bem Muito bem queridos Agora sim Já estamos de volta Queridos Com a parte 2 Aqui do nosso programa Melodias inesquecíveis Trazendo passado de presente Pra você tá então Vocês ouviram aí na parte 1 Do nosso programa A primeira reflexão Desta manhã Queridos Com o nosso querido pastor Ezequiel Salari Trazendo pra nós Mais uma reflexão Para o seu deleite Espiritual Muito bem queridos Agora 9 horas Mais 25 minutinhos E agora chegou aquele momento Tão importante Aqui do nosso programa Que é o momento Da gente parabenizar Os aniversariantes do dia Pra você meu querido Pra você minha querida Que está comemorando Mais um ano de vida Nós temos aqui 3 Nós temos aqui 4 aniversariantes Que estão comemorando Mais um ano de vida Que são esses aqui A nossa querida irmã socorro Lá da igreja do Alvoredo Meus parabéns Minha querida irmã socorro Que Deus continue te abençoando Grandemente mais e mais Sua vida minha querida Em nome de Jesus Também Nosso querido Jonatas Duque Lá de Pernambuco Está também Comemorando mais um ano de vida Meus parabéns Meu querido irmão Jonatas Duque Que Deus continue Te abençoando grandemente Mais e mais sua vida Meu querido nome de Jesus Também Nosso querido irmão Júlio Da nossa igreja da cidade nova Está também Comemorando mais um ano de vida Meus parabéns Meu irmão Júlio Que Deus continue Te abençoando grandemente Mais e mais sua vida Em nome de Jesus Também o meu querido Samuel Júnior Está também comemorando Mais um ano de vida Meus parabéns Meu querido Samuel Júnior Que Deus continue Te abençoando grandemente Mais e mais sua vida Em nome de Jesus E para a meditação Dos aniversários do dia Eu deixo como sempre O Salmo de número 116 A partir dos versículos do 12 Até ao versículo 13 Olha aí o momento Já voltou Já voltou Vem Teremos mais uma reflexão Vamos lá nos nossos arquivos Vamos deixar que eu mando Passar a limpo Elaborar novas metas Novos propósitos Tomar fôlego E olhar para o futuro Para o passado não Às vezes o passado Nos faz enxergar Nossa fragilidade humana Abusa os nossos erros E não permite Que acreditemos Em nós mesmos Vamos olhar para a frente Para o porvir Lutar para alcançar Cada objetivo sonhado Sei que você nasceu Para vencer Veio a este mundo Para fazer diferença Para deixar sua marca Seu nome O seu exemplo Hoje É seu aniversário Por isso Comemore este dia Com vontade Com muita alegria Porque a cada ano que passa O sucesso está mais próximo Que a prosperidade te acompanhe Que o otimismo te envolva E que um sorriso de realização Esteja eternamente estampado Em teu rosto Que o dia de hoje Possa lhe proporcionar Muitas alegrias Feliz aniversário O dia mais bonito de sua vida É hoje aqui estou pra te dizer Feliz aniversário Te quero ver feliz Parabéns Parabéns A você Parabéns A você Parabéns Hoje é seu dia Hoje é seu dia Eu estou feliz também Parabéns A você Parabéns Receba hoje Receba hoje O meu abraço Parabéns A bênção do Senhor A bênção do Senhor Eu quero estar com você Muitos outros anos Te ver Eu quero ver Parabéns 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 A você Parabéns A você Parabéns Hoje é seu dia Hoje é seu dia Eu estou feliz também Parabéns A você Parabéns Receba hoje O meu abraço Parabéns 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 A você Parabéns Hoje é seu dia Eu estou feliz também Parabéns A você Parabéns Receba hoje O meu abraço Parabéns Parabéns A você Parabéns Hoje é seu dia Eu estou feliz também Parabéns Parabéns A você Parabéns Receba hoje O meu abraço Parabéns 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 Provérbios 17, 28 ensina Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio Se fica de boca fechada, passa por inteligente Segundo o texto, qualquer pessoa pode melhorar sua reputação E ser considerada uma pessoa sábia Por apenas reduzir o uso das palavras O uso das palavras revela o caráter Provérbios 15, 2 afirma A língua dos sábios adorna o conhecimento Mas a boca dos insensatos derrama tolices Eclesiastes 5, 3 declara Porque das muitas preocupações, vem os sonhos E do muito falar, palavras tolas Assim, uma fala cuidadosa é lucrativa Porque é uma demonstração de sabedoria Palavras precipitadas e impulsivas Marcam uma pessoa tola e perversa Alguém tolo raramente diz algo proveitoso Eclesiastes 10, 3 ensina Quando o tolo vai pelo caminho Falta-lhe um entendimento E assim, mostra a todos que é mesmo um tolo Portanto, fale menos Aprenda a reduzir suas palavras E você fará com que outros pensem que você é sábio Uma fala apressada Não pensada Incontrolável E não estudada É uma demonstração de tolice Insensatez Decida ouvir mais E falar menos Lembre-se que você aprende mais ouvindo E não falando A sabedoria ensina que você jamais deveria falar Até que tenha certeza de que sua fala é necessária E lucrativa Aos que estão ao seu redor O próprio Deus, por sua bondade e graça Deu-nos dois ouvidos, mas apenas uma boca Ser prudente no uso das palavras Corresponderá, e muito, a nossa anatomia O ex-presidente Abraham Lincoln Muitos anos depois de Salomão Escreveu É melhor permanecer calado e ser considerado um tolo Do que falar e permitir que todos tirem essa dúvida Assim sendo, decida falar menos Oremos Bendito Deus E maravilhoso Pai Obrigado porque o Senhor não só nos deu a vida Mas nos ensina Pela tua palavra A sabedoria de viver É certo De que com quase 70 versículos No livro de provérbios Sobre como falar O assunto É realmente importante E relevante para todos nós Que nós Possamos aprender a falar menos Isso Traria saúde Dos nossos relacionamentos Nos prejudicaria menos Nos prejudicaria menos E mais Ajudaria tantos Pelo silêncio Que o Senhor coloque no nosso coração Essa disposição Disciplina E desejo De falar menos Porque agindo assim A gente Como diz a tua palavra Vamos evitar muitos erros Vamos até mesmo Dar a entender As outras pessoas Que somos sábios Porque nas muitas palavras Há muita tolice Que o Senhor nos ajude a viver Essa sabedoria Para a glória do Senhor No nome de Jesus Amém Tenha um bom dia Como é? Vem, vem Jesus Vem se possível agora Vem, vem Jesus Pra nos levar Pra glória Vem, vem Jesus Vem se possível agora Vem, vem Jesus Vem, vem Jesus Pra nos levar Pra glória Vem, vem Jesus Surgir todo e branco E entronizado Para nos ser daqui Revestido no poder Do Espírito Santo Esta igreja Como águia vai subir Naquele dia Será grande o mistério Porque o mundo Não consegue compreender Muitos desviados Juntos desviados Chorando É Jesus Oh, aleluia Vem, vem Jesus Vem se possível agora Vem, vem Jesus Pra nos levar Pra glória Vem, vem Jesus Vem se possível agora Vem, vem Jesus Vem, vem Jesus Vem, vem Jesus Vem se possível agora Vem, vem Jesus Vem, vem Jesus Pra nos levar Pra glória Vem, vem Jesus Vem, vem Jesus Vem se possível agora Glória, vem, vem Jesus, para nos levar glória. Muito bem, queridos, tá então, vocês ouviram aí a segunda reflexão aí com o nosso querido Roberto Naves Aborim, trazendo para nós mais uma reflexão para o seu deleite espiritual, queridos. E também após a reflexão do nosso querido Roberto Naves Aborim, vocês acabaram de ouvir aí, queridos, mais esta belíssima canção aí com o pastor Ednei Silva interpretando Vem, Vem, Jesus, aqui no nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo passado de presente para você. Muito bem, queridos, agora nove horas mais quarenta minutinhos, vamos agora, queridos, para o nosso primeiro apoio cultural. E na volta do nosso apoio cultural, nós iremos para o nosso quadro Minha Vida, Meu Ministério, resumir rapidamente aqui das trajetórias do nosso querido cantor Jandir Cegar. Vamos agora, queridos, agora para o nosso apoio cultural, voltaremos já com muito mais pra vocês. É bem rapidinho, queridos, a gente volta já já. Segunda-feira, programa Recordado. Saudação e Saudade, aqui na Web Rádio Rocha Eterna, a Rádio do Coração de Deus. Quarta-feira, programa Manhã com Deus, na Web Rádio Rocha Eterna, a Rádio do Coração de Deus. Eu queria ver... Obrigado, Senhor, pela minha família. Sexta-feira, programa Família, um projeto de Deus. Sábado, programa Mulher Virtuosa, aqui pela Web Rádio Rocha Eterna. A Rádio do Coração de Deus. Todos se reúnem, o céu se abre e a vitória... Todas as programações da Web Rádio Rocha Eterna começam às oito da manhã e vai até às dez, com muito louvor, adoração, reflexão para o seu eleito espiritual. Conto com a audiência de todos vocês. Aproveite as melhores condições de mercado. Faça agora seu consórcio em Bracom. Com o irmão Vicente Marculino. 8800 2741. Planos em até 180 meses para imóveis. Adquira também seu carro ou sua moto. Lance facilitado e lance fixo. Ligue agora e fale com o irmão Vicente Marculino. 8800 2741. Faça seu consórcio hoje. É mais barato. Utilize também seu FGTS. Saiba mais com o irmão Vicente Marculino pelo fone. 8800 2741. Os problemas dessa vida tentam minha paz roubar. Se eu lembrar. Flores, tristezas e lutas que surgem no meu caminhar. Quero em mal tratar meu ser e a minha certeza tirar. De um dia frente a frente, a tua face poder contemplar De um dia frente a frente, a tua face poder contemplar Jeová, Jeová, Jeová vem me ajudar Pois as minhas me sufocam, dá-me forças para respirar Eu sei que estás comigo, ao meu lado permanecerás No tempo exato, na hora certa, minha vitória tu ordenarás Oh, aleluia! Vamos compartilhando o povo de Deus, fiquem conosco até as dez da manhã Olha meu irmão querido, entrega a Deus o teu azul E todos os problemas e lutas, por terra assim lhe vão cair Pois nunca a vida é tão parada, o justo que é no Senhor a crer Se Jeová está contigo, tens um grande amigo a quem recorrer Se Jeová está contigo, tens um grande amigo a quem recorrer Jeová, Jeová, Jeová vem me ajudar Pois as minhas me sufocam, dá-me forças para respirar Eu sei que estás comigo, ao meu lado permanecerás No tempo exato, no tempo exato, na hora certa, minha vitória te ordenarás Jeová, 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 Jeová vem me ajudar Eu sei que estás comigo, ao meu lado permanecerás No tempo exato, na hora certa, minha vitória tu ordenarás No tempo exato, na hora certa, minha vitória te ordenarás Muito bem queridos, tá então, vocês ouviram aí essa belíssima canção aí Com a cantora Valdilene interpretando para nós a canção por título Jeová Aqui no nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo o passado de presente para você E agora já estamos aqui no nosso quadro Minha Vida, Meu Ministério E agora vamos aqui resumidamente falando Resumindo as trajetórias, nosso querido cantor Gedi Segato Queridos, o cantor Gedi Segato Ele participou de algumas gravações Da sua filha, a Jussara Segato Nos anos 70 Pela gravadora GCS Daí ele passou por várias gravadoras Como Adeus e Amor E também a gravadora Nova Trilha Ou melhor, pelo estúdio Nova Trilha Onde foi produzido para ele o LP Se o Jardim Falar Se atualmente, queridos, nosso querido cantor Gedi Segato Ele está com 75 anos de idade E continua fazendo a obra do Senhor Ele e a sua filha, Jussara Segato Por todo o nosso Brasil E esse foi mais um resumo aí Do nosso quadro Minha Vida, Meu Ministério Lembrando que na semana que vem Nosso próximo intérprete Que nós iremos contar a biografia e o início do Ministério Será o nosso querido pastor Cristovan Santana O aniversariante da semana que vem Nosso próximo quadro Minha Vida, Meu Ministério E esse foi mais um quadro Minha Vida, Meu Ministério Queridos, onde resumimos aqui As trajetórias do nosso querido cantor Gedi Segato E agora, queridos, vamos ouvir mais um louvor Com o nosso querido saudoso Pastor Jair Pires Interpretando para nós a canção Bate Coração Vamos ouvir essa belíssima canção Em seguida, queridos Ouviremos a terceira e última mensagem bíblica Com a nossa querida cantora Sara Araújo Vamos agora, nesse momento Ouvir essa belíssima canção Por título Bate Coração Na voz do saudoso Pastor Jair Pires Começa agora Agora nove horas, mas quarenta e nove minutinhos Bate, bate, bate Bate, coração Bate e não para de bater Bate, 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 coração Porque eu preciso tanto de você Bate meu coração, companheiro Ainda não é hora de parar Veja que a estrada é muito louca Juntos temos muitas almas pra ganhar Veja que a estrada é muito louca Juntos temos muitas almas pra ganhar Coração amigo Se não chegou a hora de parar Desperta que Deus quer falar contigo Coração amigo Milhões estão orando por você Desperta, você não pode morrer 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 Escute meu coração, companheiro O meu Cristo veio visitar você Abre, tem a porta nesta hora E deixa o Senhor te socorrer A presença deste mal pra Ele é nada Deixa a morte de ti mesmo repreender A vitória vem da nossa obediência Faça de tudo o que Ele te mandar fazer Coração amigo Você precisa se reanimar Se não chegou a hora de parar Desperta que Deus quer falar contigo Coração amigo Milhões estão orando por você Desperta, você não pode morrer Sozinho nada faço sem você Coração amigo Milhões estão orando por você Desperta, você não pode morrer Sozinho nada faço sem você Milhões estão orando por você 063-323-628-47 PIX 063-323-628-47 Rádio Prisma São Paulo Obrigada em você Porque tá na Prisma Tá legal Muito bem queridos Agora faltam menos de 6 minutinhos Para as 10 da manhã Chegamos a mais um finalzinho De mais um programa Melodias Inesquecíveis Trazendo o passado de presente pra você Muito obrigado a você Meu querido irmão A você, minha querida irmã Que nos acompanhou E mais um programa Melodias Inesquecíveis Trazendo o passado de presente pra você Deus continue te abençoando grandemente E vamos agradecer ao Senhor Queridos por mais este programa de hoje Concluído para a glória de Deus Oremos, amor de Deus Maravilhoso e eterno Deus Pai de amor e incrível a bondade Muito obrigado Senhor Por mais este programa de hoje Concluído para a glória de Deus A missão é a cada ouvinte A cada rádio ouvinte Que participou Que ouviu com belíssimos honores E que ouviu também Da palavra de Deus Fica conosco Dá-nos a tua paz A tua graça É o que tudo já te pedimos E agradecemos Em nome do Filho amado de Jesus O qual é aquele que vive Que reina para todos sempre Amém E graças a Deus Muito obrigado a você Meu querido irmão Você é minha querida irmã Que nos acompanhou Em mais um programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente Para você Fica que todos A nossa paz de Jesus E a gente encerra Nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente Para você de hoje Ouvindo nosso querido Pastor Cristóvão Você está interpretando Uma família no altar Até quinta que vem De oito até às dez Amanhã Povo de Deus Oh aleluia E a gente encerra Estou viajando Sinto muita saudade do meu lar Fico contando os minutos Graça de Cristo Jesus Uma família nova É uma família feliz Vive debaixo da bênção E da graça De Cristo Jesus Tudo o que eu mais quero na vida É paz com Deus É paz com Deus E também com meu lar É fêmea família Feliz E os meus filhos Sempre me abraçam Uma família no altar É uma família feliz Vive debaixo da bênção E da graça E da graça De Cristo Jesus Uma família no altar É uma família feliz Vive debaixo da bênção E da graça E da graça De Cristo Jesus Quando estou viajando Sinto muita saudade do meu lar Fico contando os minutos E o dia E o dia Em que eu vou voltar Pois tudo o que mais quero na vida É minha família Abraçar Uma família no altar É uma família feliz Vive debaixo da bênção E da graça De Cristo Jesus Uma família no altar É uma família feliz Vive debaixo da bênção E da graça De Cristo Jesus Vive debaixo da bênção E da graça De Cristo Jesus Vive debaixo da bênção E da graça De Cristo Jesus 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 Muito obrigado a você Meu querido irmão Você Meu querido irmão Que nos acompanhou Em mais um programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado De presente Para você Quinta que vem Queridos Estaremos de volta Se Deus quiser Assim permitir Com mais um programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado De presente Para você Que nos contínuos Amém Grandemente E tremendamente A vida de cada De cada de vocês Em nome de Jesus Eu encerro por aqui Queridos Nosso programa Com a nossa Frase de sempre Meus queridos e queridas Eu encerro por aqui A nossa programação De hoje Aqui da FA Produções Uma família Uma família no altar É uma família Feliz Que vive debaixo Da bênção E da graça De Cristo Jesus Obrigado a você Meu querido irmão A você Meu querido irmão Que nos acompanhou Em mais um programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado De presente Para você Quinta que vem Estaremos aterrissando Novamente Se Deus quiser Assim permitir Com mais um programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado De presente Para você Eu encerro por aqui Com as três Palavrinhas de sempre Meus queridos e queridas Fui povo de Deus Até Quinta que vem Se Deus quiser Com mais um programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado De presente Para você E até logo mais Em nossa live especial Cada dia Com histórias 14 horas Com todos os Coracionadores De bem de todo Nosso Brasil